O projeto Mãos de Vida nasceu com o intuito de incentivar a cidadania e discutir temas de diversas áreas do conhecimento com ações para oferecer assistência à comunidade de forma criativa. O projeto tem atuação com produções tecnológicas na educação e no cuidado com a saúde, realizado por professores e acadêmicos dos cursos da área de saúde e educação, também do mestrado e em gestão de políticas públicas. E é isso que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Duranes. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá também para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale. Bom, então hoje a gente tem três convidados aqui no nosso programa. Vou começar apresentando a professora Cleide Parejas, professora dos cursos de letras e pedagogia. Bem-vinda, professora. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente no Viva Voz e vamos trocar algumas ideias. Também estamos recebendo a professora Maria Glória Dietrich, que é a coordenadora do projeto Mãos de Vida. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, uma boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando novamente de boas ideias e de atividades prósperas que estamos fazendo na nossa Universidade do Vale do Itajaí. Bacana. Também estamos recebendo o professor Alan Pires, professor do curso de Educação Física. Bem-vindo também. Ok, obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Vamos trocar algumas informações, com certeza. Muito bem. Agora, o projeto Mãos de Vida é um projeto já consagrado, já existe há algum tempo. O que há de novo no projeto Mãos de Vida, professora Maria Glória? O projeto Mãos de Vida, depois de oito anos de existência, a partir do ano passado, ele se reconfigurou no sentido de dar seu foco de atividade nas escolas criativas. Então, entendemos hoje o projeto Mãos de Vida como um projeto de extensão que, de fato, trabalha com educação para a cidadania e, por isso, que o projeto hoje tem uma finalidade muito posta, que é o fenômeno do umanecer na educação. O umanecer na educação é uma atividade forte que demanda práticas educativas que tenham, efetivamente, a estratégia didático-pedagógica de oportunizar aos nossos alunos, através da arte, da educação, de práticas na saúde, para deixar vir à tona a criatividade do nosso aluno, num processo de deixar vir o humano nascer, florescer no humano como um ser de múltiplas capacidades de desenvolvimento. Este novo projeto, ele é um projeto que está agora, como já falei, há um ano e pouco, e ele está em parceria com o Observatório Social de Itajaí, cujo Observatório Social, em uma das suas diretorias de atividade, ele contempla, propriamente, a educação para a cidadania fiscal. Então, o nosso projeto, ele está vinculado a esta instituição de reconhecimento público notório pelo papel importantíssimo que ele desenvolve dentro das políticas públicas de fiscalização, nos editais de propostas para a questão do executivo e outros mais. Então, dentro disso, nossas práticas estão ajudando os nossos alunos, que são crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, onde fizemos lá, onde fizemos lá práticas profundamente ecoformativas, que os professores aqui, que compõem este grupo, poderão falar com muita notoriedade e distinção. Perfeito. Perfeito. Professora Cleide, como mãos de vida interferem na vida das pessoas, diretamente e indiretamente? Bom, esse projeto eu passei a atuar agora, nessa nova modalidade, porque entre todas as áreas, então, foi contemplada também a educação, porque nós temos lá nutrição, temos lá educação física, temos lá enfermagem com os bolsistas, enfim, essas áreas todas estão dialogando. Então, se produz assim uma interdisciplinaridade que leva à transdisciplinaridade, ou seja, é exatamente isso a que você se refere. Ao nos juntarmos, eu, das letras e da pedagogia, levando literatura, levando arte, cultura, juntamente com o professor de educação física, que também caminha nessa mesma vibe, cuidando do corpo e na nutrição, fazendo com que a comida também seja uma parceira saudável, que leve qualidade de vida às pessoas, e nesse conjunto, tudo casando com a literatura. A gente sabe que, nesse caso, a literatura que vem junto comigo, com o Grupo Contarte, que a gente também já é conhecido aqui na Univale, nós procuramos fazer atividades que conciliem os valores e essa riqueza que o imaginário leva às crianças para que ela se sinta melhor, para que ela se integre e se encontre com os outros e consigo mesma, e, dessa forma, ela será melhor no próprio espaço no qual ela se encontra, que é no Lar Fabiano, no Parque D'Ombosco, ela vai ser melhor fora daquele espaço, porque ela vai também, com os pais, levar essa outra postura que a gente vê nitidamente ela se desenvolvendo desde o primeiro encontro até o último, como eles vão se transformando por essas atividades que são ofertadas, e, com isso, então, a família estando envolvida, todo aquele espaço social onde eles estão inseridos, ele vai se transformando, e eu acredito que esse é o caminho da cidadania. humanecendo, eu estou me tornando um cidadão melhor, mais integrado, mais justo, mais feliz, e a cidadania que tanto buscamos, ela vai se configurar a partir daí. Bacana. Agora, eu vou falar com o professor Allan, que é professor do curso de Educação Física. De que forma você atua nesse projeto, professor? Bom, então, não temos como dissociar corpo e mente. corpo, mente, espírito, tudo é algo único, uno. Então, as práticas corporais dentro do projeto, elas se fundem a literatura, as outras atividades, então, há uma preocupação muito grande de uma interação, o tempo todo, transdisciplinar, no sentido que todos dialogam ali, os professores interagem, e uma preocupação com o todo desse nosso participante, desse educando, dessa criança que está presente ali. Então, há uma... e aí dentro das escolas criativas, nós temos esse princípio que a criança, que o indivíduo é uno. Então, nós desenvolvemos o corpo, a alma, a mente, o espírito, tudo simultaneamente. Então, a educação física vem contribuindo com as práticas corporais, mas levando a uma discussão também, despedania, nesse mesmo processo de umanecer. Bacana. Professora Glória, dá para explicar um pouco mais na prática? Porque, assim, a gente está achando a reflexão toda muito bacana, altíssimo nível. Na prática, qual é o formato da aplicação de todas essas ideias? Muito boa pergunta. O nosso projeto tem uma metodologia muito bem construída, cuja metodologia já nasceu há oito anos atrás, quando nós aplicávamos esta metodologia como um teste mesmo, no sentido do acolhimento, no cuidado à saúde de pessoas com câncer de mama. Onde nós, nesse acolhimento, ajudávamos as pessoas num processo educativo, de se auto-reconhecerem. Então, essa tecnologia chama-se círculo transdisciplinar de saúde integral. Então, como o projeto Mãos de Vida atual, ele se envolve com a educação, num formato de escola criativa, tendo em vista o humanescer como uma prática de empoderamento para que as capacidades do humano nasçam, floresçam, nascem no seu pensar, no seu sentir, no seu agir. Esta metodologia tem procedimentos. A gente chama isso de atitudes procedimentais. Onde tem um rito a ser cumprido e isto engloba ali, por exemplo, como falou a professora Cleide muito bem, encaixa perfeitamente a discussão interdisciplinar dos saberes. Por isso, a gente tem uma nutricionista, a educação física, as letras e a pedagogia. E não só, mas também a prática da reflexão, que implica na questão do saber pensar. E aí entra o campo da filosofia. Mas não só, a prática também da arte, como um processo criativo e terapêutico. E nesse processo criativo e terapêutico, ajuda muito as crianças a poderem se reconhecer como sujeitos capazes de mudança na sua própria vida, junto à sua família, à sua comunidade. A cidadania implica nisso, não é? Claro. Nesse sentido. Muito interessante. Agora, professora, como é o cotidiano das pessoas que participam do projeto? Dos acadêmicos? Como é essa relação deles com todas essas ações? Isso. Você sabe que é uma experiência maravilhosa. As nossas bolsistas, que vêm de diferentes áreas de formação também, elas incorporam em todo o movimento do desenvolvimento das atividades do projeto, semanalmente às sextas-feiras, tanto no Lar Fabiano de Cristo como no Parque Dão Bosco. Então, essas bolsistas, elas se envolvem desde o momento da preparação do que vai acontecer na atividade, junto com os professores, como depois nos relatórios, onde as nossas bolsistas aprendem a relatar as percepções que elas captaram nos processos de desenvolvimento das atividades. Então, esses relatórios é uma oportunidade que o nosso aluno tem de desenvolver várias habilidades necessárias para a formação de um profissional crítico, reflexivo, mas que fez um trabalho maravilhoso de inserção do seu conhecimento acadêmico numa prática do saber servir amorosamente e respeitosamente dentro de um projeto que tem um nome que já, em si, espelha este princípio que eu acabei de aqui trazer, que é mãos de vida. Nossas alunas fazem depoimentos maravilhosos, de encantamento, que eu gostaria, depois que aqui os nossos professores pudessem falar, assim, de ver a transformação dos nossos queridos alunos que estão lá e que vêm, a maioria deles aqui do Lar, do Morro Nossa Senhora das Graças, então, é o bairro maior, então, são pessoas que começam de uma forma, com uma maneira de ser no projeto e, à medida que o projeto vai crescendo, a gente vê a transformação. Então, eu penso que os professores, professora Cleide, professora Alain, podem, de veras, trazer aqui explicações e descrições muito bem postas sobre essa pergunta que me pareceu muito pertinente. Perfeito, a gente vai fazer isso depois do intervalo, a gente já volta com o Viva Voz, falando sobre o projeto Mãos de Vida. Isso aí, já estamos de volta com o Viva Voz. Hoje, a nossa conversa é com os professores do projeto Mãos de Vida. Estamos recebendo os professores Cleide Parejas, Alain Pires e Maria Glória Dietrich. Então, já que a gente conversou um pouco sobre a importância e o quanto o projeto impacta na vida das pessoas, professora Cleide, qual as experiências que você passou durante esse tempo que você está integrando Mãos de Vida? Muito bem. Então, a nossa equipe se configura da seguinte forma, dois professores ficam no Parque Dom Bosco e dois professores ficam no Lar Fabiano. Esses professores também não são fixos. Nós podemos fazer uma troca, às vezes nós trocamos, principalmente eu, que sou a coordenadora também do grupo Contarte. E como o Contarte vem comigo aqui justamente por causa da inserção da roda da leitura dentro do projeto Mãos de Vida, Então, a gente gosta de levar as histórias para ambos os componentes do projeto. Então, no semestre passado, nós organizamos... Ele funciona todo em formato de oficina. E essa oficina acaba partindo sempre de um texto. Então, nós escolhemos um texto relacionado a alguma problemática social, algum sentimento, algum valor, o texto de qualidade é escolhido. Por exemplo? Por exemplo, vou contar o que nós lemos hoje. Hoje, por exemplo, lá no Lar Fabiano, nós fizemos a leitura de um livro do Celso Cisto, que se chama Eles que não se amavam. Então, é um livro que discute a questão do abismo que as pessoas abrem quando elas não se amam e brigam por coisas as mais insignificantes possíveis, o que levará à destruição da própria humanidade. Então, é um livro para crianças que traz essa discussão da importância das relações sociais para a cidadania, como é o nosso método. Mas não é um livro didático, é um livro de alto teor literário e de beleza gráfica da obra muito grande. Além disso, nós inserimos, por exemplo, um texto do Ferreira Goulart, Metade de mim é amor, a outra é destruição, um poema belíssimo desse poeta. E um trecho também, depois, em um outro livro, nós colocamos um trecho de um poema de Shakespeare, porque a outra história é Romeu e Julieta, mas no reino das borboletas. Então, é a mesma história, só que a borboleta azul não pode se misturar com a borboleta amarela. Então, ali, a borboleta azul se apaixona pela borboleta amarela, e aí dá toda uma confusão no reino. A partir daí é que vem o que a professora Maria Glória falou, uma discussão toda filosófica, porque os livros são infantis com um altíssimo teor filosófico, e eles vão colocando realmente a si ali naquela discussão na escola, na casa, e assim por diante. Feito essa roda de leitura, depois da leitura, nós fazemos normalmente uma roda de encontro, que é aí que entra o professor de educação física, e ele vai trazer toda uma participação com música, com movimento corporal, e assim por diante. E daí nós concluímos aquela oficina, por exemplo, daquele dia. Ah, então é em conjunto o trabalho das duas áreas. Nós dois trabalhamos juntos na mesa, por isso que é interdisciplinar, porque ele tem que acontecer ao mesmo tempo. Às vezes ele começa com uma atitude assim, vamos fazer uma respiração, vamos fazer uma concentração, daí eles entram com a história, eles mesmo querem depois também participar contando histórias, e por eles a gente ficaria ali amanhã toda, porque realmente a oficina acaba, vamos dizer assim, tocando, como vocês mesmos falaram, o professor, a alma e a sensibilidade, porque o estético leva ao sensível, e o sensível é que leva à cidadania e à humanização. Então esse é o papel da literatura. Então as oficinas são todas assim. A gente vai variando as histórias, vai variando a atividade física, ou então lá com outras inserções, por exemplo, quando está na questão da nutrição, na construção de objetos e atividades artísticas de pintura. Todo o processo é realmente interdisciplinar, acontecendo, como diz na linguagem popular, tudo junto e misturado. Perfeito, maravilha. Agora, professora Maria Glória, qual a faixa etária, então, atendida nesse projeto? Isto, a faixa etária, nós temos desde oito a mais ou menos doze anos. Então nessa faixa etária nós atendemos. Assim, o que a professora Cleide falou, eu gostaria ainda de dizer que todos esses movimentos de atividade são tão prósperos para o amanecer, onde a criança ou o adolescente vai percebendo-se que ele não está desconectado da relação com o outro, com a família, com a escola, com a comunidade, com a cultura em que ele está inserido. E não só isso, mas com a natureza que o cerca, que o contempla como um ser especial, integrando-se com ela. Mas, mais do que isso, também existe um momento de reflexão profunda em que as crianças e adolescentes se sentem tocados de sua dimensão espiritual. Então é o momento do despertar de um ser que certamente será um grande cidadão que começa a se perceber que ele é único. E para este trabalho também foi desenvolvido fortemente toda uma sequência de oficinas com processos mandalísticos, ou seja, a ecoformação vivida na prática nos jardins, tanto do Parque Dão Bosco quanto do Lar Fabiano. E aí penso que o professor Alain, que acompanhou, inclusive fazendo atividades fortes do ponto de vista do movimento, da dança dos corpos, poderá falar lindamente. Por quê? Quando nós oportunizamos uma formação que tem como foco o circular de centro energético muda a estrutura da forma de se conduzir no mundo. Então eu gostaria de passar a palavra para o professor Alain. Fale aí, professor Alain, que eu acho que você vai falar muito lindos sobre isso. Bom, então, eu, além de professor de educação física, sou professor de capoeira. Então a atividade da capoeira, ela também está presente no projeto. E quando a gente pensa em mandalas, é no circular. Então a roda de capoeira é um exemplo de uma mandala viva. Legal. E com as crianças participando. Então nós trabalhamos em vários momentos com as mandalas, com a construção delas, mas com a vida da mandala corporal. Então eles participando, interagindo. Então até a roda de capoeira, o movimento da capoeira em si, ele está presente com a musicalidade, com os movimentos, com as atividades. Então, professor Alain, nesse período que você faz parte do projeto Mão de Vida, qual foi a ação que mais lhe chamou a atenção? Ou quem sabe alguma ação que te comoveu de certa forma? Sim. Bom, eu poderia citar a do último encontro. Talvez a última que está mais recente é a que foi mais impactante. Então, hoje pela manhã, nós trabalhamos com as linguagens do amor. Então, dentro do sentimento, e como que as pessoas acabam trocando o sentimento. Com base no livro do Gary Chapman, que é As Cinco Linguagens do Amor, e trouxe para eles essa discussão. Primeiro, questionando. De que maneira vocês recebem amor? Como que vocês sabem que a pessoa está passando amor? Como que vocês recebem isso? E eles listaram várias maneiras. Agora, eu quero saber qual a maneira que vocês dão amor. De que maneira que é que vocês demonstram amor. E aí, eles também listaram. E após isso, a gente fez uma conversa sobre as linguagens. Quais são as linguagens do amor? As cinco linguagens. De que maneira que a gente alimenta o amor no outro, e se alimenta também. E aí, foi uma troca muito bonita, porque eles começaram a perceber que, na verdade, os pais, quando estão lá arrumando a roupa deles, fazendo a comida, é uma demonstração de amor. Então, a minha mãe não me disse que me ama. Um disse para mim claramente. A minha mãe nunca disse que me ama. Mas, sabendo agora que atos de serviço é uma demonstração de amor, agora eu percebo que, na verdade, ela me ama. Então, isso foi interessante. Eles começaram a ter uma percepção mais ampla do sentimento. Não só que as palavras são importantes, mas os gestos são muito mais importantes. Um abraço. E também que as pessoas nem todas trocam amor da mesma maneira. Recebem de maneiras diferentes. E respeitar o outro, essa individualidade, foi muito bonito. Então, eles trouxeram isso muito presente. A gente fez uma prática depois corporal em cima da questão do amor. Mas essa foi uma atividade que foi bem impactante. Que bacana. Agora, eu fico sempre imaginando o impacto desse trabalho todo, que tem toda essa metodologia bacana, que trabalha com criatividade, e que tem também essa energia amorosa que a gente percebe aqui nas falas de vocês. Professora Cleide, como você viu... Há quanto tempo você já está trabalhando? Esse semestre todo? É o semestre passado. Já começou o semestre passado. Então, já dá para fazer um balanço do primeiro impacto, do primeiro momento com as crianças. E depois, ao final, ou mais para o término do trabalho no projeto, quais são as diferenças? Dá para perceber? Nossa, é muito grande a diferença. A gente chega até a arrepiar. Por quê? Porque você chega, você recebe um grupo num formato, não é? E há um certo distanciamento entre você e as crianças. Você é um sujeito estranho. Como toda criança, eles querem provar que quem é o dono do pedaço são eles. Então, eles não sabem o que espera, não é? E essa adoção dessa metodologia, dessa forma de conduzir, a gente que é da educação sabe que é possível fazer grandes transformações quando o modo de fazer o processo é carregado de amorosidade. Então, e esse trabalho que você faz, assim, a cada semana, com uma leitura diferente, com uma dança diferente, com atividades diferentes, vai fazendo com que eles esperem aquele dia. Eles já falam assim, o pessoal do Mãos de Vida já chegou. Nós somos o pessoal do Mãos de Vida. E, antes, eles chegavam correndo, sentavam, etc. Agora, eles saem da sala, porque eles saem da sala na qual estão e vão para um pequeno auditório, assim, não é? Então, eles chegam e, gentilmente, nos abraçam e nos beijam, sem a gente pedir nem nada. Quando eles vão embora, a mesma coisa, não é? E, com relação, assim, especificamente à leitura, o que a gente percebeu é o quanto eles se maravilham com a oferta dos livros, não é, Alan? Até o Alan falou, vamos incentivá-los, vamos fazer com que eles sejam contadores. E, nossa, que surpresa que nos aconteceu, porque eles adoraram se transformar em contadores. E uma menina deu um depoimento, assim, que, realmente, a gente vê que... A gente acha que parece que não é tão grande coisa o que a gente está fazendo. E, no final, é uma diferença, assim, de vida mesmo, né? Porque a menina disse, ai, eu estou adorando fazer teatro, porque fazer uma leitura dramática já é um teatro para eles. Porque é um momento no qual eu me sinto muito feliz. E ela disse ainda, porque são muito poucos os momentos em que eu me sinto feliz. Nossa, só por essa fala, assim, já valeu, né? Então, eles estão mudando, assim, de posição, deixando de ser ouvintes para serem também os atores, ali, passando de ouvinte para falante. E isso tudo vai dando uma autonomia de voz e de empoderamento para eles, que, realmente, me impactou muito. Eu, apesar de estar na educação e trabalhando com isso há muito tempo, nesse tipo de trabalho aqui, fez, também, muita diferença. Claro que o impacto nunca é de um lado só, né, professora? Não, não é. Gente, tem que dizer, nosso tempo terminou, acabou de subir a plaquinha. Mas eu vou agradecer muito. Professora, quer deixar as últimas palavras, contato, se as pessoas quiserem conhecer melhor, enfim? Isso. Primeiro, agradecer muitíssimo esta oportunidade aqui no nosso programa Viva a Voz, da nossa Universidade do Vale do Itajaí, e dizer que o nosso projeto, ele está também aberto à visitação, sempre às sextas-feiras, às oito horas, lá no Lar Fabiano de Cristo, e às nove horas, lá no Parque Dão Bosco. Então, quem quiser vir conhecer o projeto, sinta-se muito acolhido, e não só estou falando, especialmente, também, para os nossos acadêmicos dentro da universidade, que estão estudando sobre os processos de cidadania, venham conhecer um projeto que está trabalhando com isso, e hoje, mais do que nunca, nós temos que pensar uma educação que ajude as pessoas a desenvolver a sua criatividade, a sua criticidade, ampliando a sua consciência, e, especialmente, percebendo-se como um ser capaz de umanecer. Dizer também que é uma alegria muito grande este projeto, estar trabalhando em parceria com o apoio do Observatório Social de Itajaí, e por isso que nós estamos aí com este grupo de bolsistas e professores trabalhando firme e forte, e vamos em frente. Muito obrigada. Maravilhosa. Agradecendo, então, a professora Maria Glória Dietrich, que é coordenadora do projeto Mãos de Vida. Também agradecemos a professora Cleide Parejas, curso de Letras e Pedagogia, e também o professor Alan Pires, do curso de Educação Física. Obrigada a todos. Bacana, não é, Wesley? Muito bom. Depois de tantas inspirações ligadas ao humor, ao próximo, vamos dizer assim, a gente se sente mais confortado em saber que ainda tem muitos projetos que dão apoio, que ajudam as pessoas de forma tão positiva. E lembrando que você pode participar do nosso programa através das redes sociais, do Twitter e do Instagram, no arroba Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva Voz Univale. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.